E aí, pessoal, hoje estamos aqui no patrulhamento de estrada, muita costela de vaca nessa estrada aqui, o Pipo deu uma barrufada aí, as caçamas estão rodando por aqui para a jazida, né, material muito bom, fininho, arenoso, vamos estar aí dando um melhoramento aí nessa estrada aí, a bordo da 120K hoje. Aqui no eixo da estrada, no primeiro corte eu vou dando, depois dou uma laminada no eixo, rapando essa costela de vaca aí, depois dessa leira que eu rapei, eu venho soltando ela no meio de novo, né, no eixo de novo da estrada, no centro da estrada, e aí os carros vão fazendo a... acomodando o material lá, hein, fazendo a compactação, né, mas tem que rapar essa costela, depois solta o material. Ah, vai ter costela de novo? Vai sim, porque o trânsito vai fazendo as costelas, mas demora um pouco, né, Então o correto é rapar, molhar, rapar, depois solta esse material de volta, no eixo da estrada. Vou passar já os brutos aí para espaçarem. E pelo menos, né, a da Hilton, hein, a da Hilton Poeira aí, dando um grau aí, já vou botar o material agora soltando. Vamos aí, dando um talento aí, na escala cortando, hein. Ela tá macia, ó. Mas ela não corta, e o pipão aí na frente aí, é. Ribeira da Hilton Poeira aí, dando talento aí. Fica no jeito, ó, material macio. Aí eu volto soltando agora esse material. E aí, pessoal, é minha terra natal, Lagarto Segipto. E aí, é minha terra natal, E aí, é minha terra natal, Tchau, tchau. 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 Tchau.